Olá, meu nome é João e eu vim falar um pouco sobre os cursos que nós oferecemos no curso da Zambuja. ESPESEX, Oficiais do Exército. ESFESEX, Escola de Formação Complementar do Exército. AFA, Academia da Força Aérea. ESA, Escola dos Sargentos das Armas. A aprovação nesses cursos te oferece uma boa remuneração, uma estabilidade e a chance de crescimento nesse meio da carreira militar. Nós temos preparação específica para cada um desses cursos, tanto no formato presencial quanto no formato online. Para mais informações, acesse nosso site www.cursosasambuja.com.br E para o conteúdo mais completo, você pode acessar nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like lá para nós.